Skank é uma banda brasileira de rock formada em março de 1990 em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. A banda já vendeu cerca de 6,6 milhões de discos entre CDs e DVDs. Samuel Rosa, Guitarra e Voz, Henrique Portugal, Teclados, Lelo Zanetti, Baixo e Haroldo Ferretti, Bateria, reuniram-se em torno do mesmo interesse, transportar o clima do dancial jamaicano para a tradição pop brasileira. Em 2019, com 28 anos de carreira interrupta, a banda anunciou que iria fazer uma pausa, mas antes iria fazer uma turnê de despedida. Esta que se iniciou em 2020. Em 1983, Samuel Rosa e Henrique Portugal começaram a tocar em uma banda de reggae chamada Pouso Alto do Reggae, junto com os irmãos Jim, Bateria, e Alexandre Mourão, Baixo. Em 1991, o Pouso Alto conseguiu um show na casa de concertos Aeroanta, em São Paulo, mas como os irmãos Mourão não estavam em Belo Horizonte, o baixista Lelo Zanetti e o baterista Haroldo Ferretti foram chamados para o show. Antes da apresentação, o grupo mudou seu nome para Skank, inspirado na música de Bob Marley. A banda fez sua estreia em 5 de junho de 1991, e devido à final do Campeonato Brasileiro no mesmo dia, o público pagante foi de 37 pessoas. Entre os presentes, estavam Charles Gavin e André Jung, ex-pateristas dos Titãs e do Ira, respectivamente. Após o show, a banda gostou da performance e resolveu continuar junta. Começou a tocar regularmente na churrascaria Belo Horizontina Mr. Beef, bem como as casas noturnas Janis, Machaluna e Hélio Apogee. A proposta musical era transportar o clima do dancial jamaicano para a tradição pop brasileira. O primeiro álbum, Skank, foi lançado de forma independente, em 1992. Apesar dos membros nem terem aparelhos de compact-diz em casa, fizeram no formato CD, segundo Ferretti, para chamar a atenção dos jornalistas, das rádios e talvez de uma gravadora. Era uma aposta na qualidade, na inovação. O destaque da banda na cena underground despertou o interesse da gravadora Sony Music que, junto ao Skank, inaugurou no Brasil o selo Chaos e relançou o álbum em abril de 1993. O segundo disco, Calango, foi lançado em 1994 e vendeu mais de um milhão de cópias e músicas como Jack Tequila e Tiveiro tornaram-se hits cantados por todo o país. O disco seguinte, o Samba Puconé, 1996, levou o grupo a se apresentar na França, Estados Unidos, Chile, Argentina, Suíça, Portugal, Espanha, Itália e Alemanha, em shows próprios ou em festivais ao lado de bandas como Echo e The Bonino, Black Sabah e Rage Against The Machine. O single Garota Nacional foi sucesso no Brasil e liderou a parada espanhola, na versão original, por três meses. A canção foi o único exemplar da música brasileira a integrar a caixa Soul Track for a Century, lançada para comemorar os 100 anos da Sony Music. Os discos da banda ganharam edições norte-americanas, italianas, japonesas, francesas e em diversos países ao redor do mundo. Enquanto o Samba Puconé chegava a quase dois milhões de cópias vendidas no Brasil, o Skank foi convidado a representar o Brasil em Alês. Olá! Olé, disco oficial da Copa do Mundo de Futebol de 1998. Nos próximos álbuns, a música da banda passou a equalizar as origens eletrônicas com novas influências psicodélicas e acústicas, reveladas nos álbuns Siderado, 1998, e Maquinarama, 2000. Em Siderado, o grupo trabalhou com John Schall, o B-40, e Paul Ralfes. Resposta, Mandrake e os cubanos, e Saideira se tornaram hits. O álbum foi lançado em julho de 1998 e mexado em Aberde, estúdio londrino consagrado pelos Beatles. Daúde e o grupo instrumental Octi foram os convidados especiais, e o álbum vendeu 750 mil cópias. Lançado em julho de 2000, Maquinarama teve a produção de Chico Neves e Tom Capone e vendeu 275 mil cópias. Os principais singles deste disco foram Três Lados, Balada do Amor Inabalável e Canção Moturna. Maquinarama é considerado um divisor de águas na carreira do grupo, que já não mais utilizou metais em suas gravações. Com os novos trabalhos, vieram mais hits radiofônicos, como Balada do Amor Inabalável, está com ecos de Sérgio Mendes em Clima Killer Punk. O grupo chegou a gravar com Andrés Kisser, Sepultura, Manu Chau, Wapti Jorge Ben-Jor, além de ter sido elogiada por Stuart Copeland pela versão de Vrap Darão de Orfinger, incluída no tributo latino ao The Police, ou Tlandos de América. Em 2001, a banda registrou seus sucessos no CD e DVD emitido e ao vivo, 2001, que vendeu mais de meio milhão de cópias e rendeu a primeira posição nas paradas de sucesso para a balada Acima do Sol. Em 2002, Henrique Portugal e Haroldo Ferretti participam do álbum Falange Canibal, do cantor e compositor Lenine Ponto. O início de 2003 foi investido na preparação de Cosmotro, álbum que chegou às lojas em agosto daquele ano. Enquanto o primeiro single, a balada psicodélica Dois Rios, tocava nas rádios do Brasil e o prêmio de melhor videoclipe pop no MTV Video Music Brasil 2003, o grupo se fez mais um giro internacional, com passagens por Portugal, Inglaterra e Bélgica, além de uma apresentação no palco principal do Festival de Roskilde, na Dinamarca, ao lado de grupos como Blar e Cardigans. A turmê do álbum, com cenário de gringo card a partir de telas de Beatriz Milhazes e oito novas canções no repertório, estreou em agosto de 2004, no Canecão, no Rio de Janeiro. Com um novo hit, Vou Deixar Melhor Videoclipe Pop no MTV Video Music Brasil 2004, o Skunk viveu uma experiência inédita. Através dos novos formatos de comercialização, é o ringtone com o maior número de downloads no país. O álbum atingiu a marca de 210 mil cópias vendidas. Em novembro de 2004, a banda lançou a sua primeira coletânea de sucessos, Radiola, com repertório focado nos discos Maquinarama 2000 e Cosmotro 2003. Além de oito hits remasterizados em Nova York, o álbum trouxe quatro novidades para o público. As inéditas, um mais um, e Onde Estão, e ainda duas versões também inéditas. Vamos Fugir, de Gilberto Gil e Liminha, gravada para a campanha de Verão das Sandálias Ryder, e E o Antio, de Bob Dilla, gravada no final de 1999 para um tributo ao cantor norte-americano que nunca chegou a ser lançado, é a versão original de Tanto, do disco de estreia. Revestindo a capa de Radiola, está o trabalho dos irmãos Rob e Christian Clayton, artistas plásticos americanos, colaboradores das revistas Rolling Stones ou E-Trope, de Francis Ford Coppola, e diretores de arte do clipe All Around the Old, do Oasis. As imagens do material gráfico da primeira compilação do skunk, Happy All the Day e Long Journey, fazem parte de Six Foot Eleven, exposição dos Clayton Brothers em parceria com a Galeria La Luz de Jesus, Los Angeles. Radiola vendeu mais de 210 mil cópias. Intitulado Carrossel, o nono álbum do skunk foi gravado no estúdio Máquina, da banda, em Belo Horizonte. Na ocasião, os fãs puderam assistir, ao vivo, a uma parte do processo de criação e produção do álbum. A banda instalou uma câmera exclusiva, que transmitia imagens em tempo real. O disco chegou às lojas pelas mãos da Sony DMG, em agosto de 2006. Produzido por Chico Neves e Carlos Eduardo Miranda e Michado, em Nova Iorque, no estúdio Esteiro em Sound, o disco trouxe 15 faixas inéditas, de Samuel Rosa com Nando Reis, Chico Amaral, César Maurício, Rodrigo F. Leão, Humberto F. e Arnaldo Antunes, este último inaugurando a parceria com o vocalista do skunk. O primeiro single, Uma Canção é Para Isso, foi disponibilizado para audição no site da banda 15 dias antes do lançamento oficial do álbum. A capa do CD saiu com o projeto gráfico de Marcos Barão, que usou pinturas surrealistas de Glenn Barr, artista plástico de Detroit. Barão foi responsável pela arte de outros discos do skunk, como Skunk Ao Vivo MTV, Maquinarama, Siderado Skunk, disco de estreia da banda.